Ser pequeno é provisório Logo vou crescer também Por favor, não me apresse Que eu me sinto muito bem Não me venha perguntar O que você quando crescer No presente eu já sou gente Bem assim como você Tenho gosto e preferência Muita personalidade Me orgulho do que faço Apesar da pouca idade Sei pintar um lindo sol Jogo vôlei, futebol Trato bem os animais E sei de muitas coisas mais Tal pergunta na verdade Causa indignação Juro que tenho vontade De mandar lambaçador Mas não digo isso não Porque tenho educação Quando crescer vou ser grande Não importa a profissão Tchau E beleza Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto